Desejo de Menina Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser no seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor Desejo de menina Desejo de menina Eu sei, você não liga pra essa coisa E eu sei Eu sei, você não liga pra essa coisa Eu sei, você não liga pra essa coisa